Vamos mostrar pra vocês tudo o que acontece aqui no São João de Campina Grande. Olha pro céu, meu amor, vê como ele está lindo. O melhor e maior São João do mundo. Com certeza, tá? É aqui que é Campina Grande, meu bem. E aqui em Campina Grande, a festa acontece aqui no Parque do Povo desde o ano de 1983. Aqui que é o quartel general do forró. E o Parque do Povo, pessoal, tem uma área de 42.500 metros quadrados. E aí tem palco principal, camarotes. Pirâmide, ilhas de forró. Tem outro palco lá embaixo também. Arena PP, barracas de comida, barracas pra vendas de bebidas. É muita coisa e a gente vai mostrar um pouquinho disso tudo hoje pra vocês. E ainda tem uma parte cenográfica aqui dentro. E esse espaço aqui que a gente tá, pessoal, é a Arena PP, tá? Daquele lado e aqui são os camarotes. O camarote é arretado, essa parte é paga, tá? Ali na frente tem uma área de front stage. Aqui é o palco principal. Estão passando o som ali, a banda, né? Isso, estão passando o som. Pra vocês conferirem. E aqui tem umas barracas que ficam ao redor e tem essas barracas que ficam vendendo bebidas, tá? Aqui é onde fica a entrada principal, tá? Da festa. Tem essa daqui e tem, ao todo, são sete entradas com ruas que dão acesso aqui ao Parque do Povo, né? Isso. É fechado, monitorado. Pra entrar, você passa por uma segurança aí, pente fino, tá? E tem muita segurança dentro do parque. E aqui é a pirâmide do Parque do Povo, pessoal. Aqui acontece os festivais de barrilhas. Além de outras apresentações de grupos folclóricos, aqui, gente, você tem que vir, olha. Vir no Parque do Povo, no Melhor e no Maior São João do Mundo, não dançar aqui no Xerém, não veio não, tá? É, porque o pessoal da cidade conhece isso aqui como Xerém e mais tarde isso aqui vai estar lotado de gente, porque fica banda ali tocando, trilhos de porra, tocando e o pessoal dançando muito porra aqui. Isso. Eu acho que vai ter apresentação de quadrilha, porque, olha, tá cercado, né? Tá aí contra as barracas dos drinks, salgados. Um mega churros que tá fazendo o maior sucesso aqui no PP, cachorro quente. Uma coisa que tem muito aqui é acarajé, muito acarajé, batata frita, caldinhos, tem também, olha, hambúrgueres ali na frente, tem pastéis também ali na frente. Vocês vão estar encontrando, olha, maçã do amor, uva do amor também, uva do amor, tem crepes, doces, salgados. E vocês ainda vão estar encontrando também aqui, olha, milho cozinhado, pamonha, canjica. E uma coisa também que não pode faltar é churrasco. Tem parque no São João de Campina Grande. E uma coisa que não pode faltar, né? Numa festa junina é tiro ao alvo, tem que ter. E roda gigante. Roda gigante, gente, essa roda gigante é babado. Tem pipoca, doce e salgada. Ainda tem uma cidadezinha cenográfica com a catedral da cidade de Campina Grande. Uma réplica da Vila Nova da Rainha. E o símbolo principal do São João, uma fogueira. Também tem uma réplica do Pelégrafo Nacional e do Cassino Eldorado, que fica aqui dentro da Vila Gastronômica que eles fizeram. E essa é a entrada da Vila Gastronômica. Tem artista fazendo arte na rua. Além do palco principal da festa, tem o palco do Rio de Campina. A Pirâmide. E duas ilhas de forró, fazendo aí muito forró para os bonzes que passam aqui no parque. Isso aí, então é forró que não acaba mais, meu bem. Muita gente de bota e xadrez. Mas não é só isso, não. Além do xadrez e da bota, ainda tem muitos outros estilos aqui no Parque do Povo. Afinal, aqui você vai encontrar pessoas vestidas de vários estilos aí. Muito turista. E o pessoal, olha, fazendo aquela foto para registrar o momento. Tem karaokê também aqui no maior São João do Mundo. A abriu já no seu traíso. Música 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 Muita gente mesmo, lá em cima a gente tá super hiper lotado e aqui também tá do mesmo jeito. Música 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 Tchau!